E aí pessoal, um vídeo rápido da minha estadia em Punta del Este. Eu reservei ele antecipadamente via internet, pelo site do Booking. Recomendo muito para quem ainda não conhece. Como mencionei no vídeo anterior, a hospedagem nessa cidade é muito caro. Então optei por ficar num hostel, para poder economizar. Por sorte, com pouca diferença, foi possível ter um quarto privativo, com pequena vista para o mar. O local era bem limpo, haviam mesas de sobra para que as pessoas pudessem fazer a sua refeição confortavelmente. E era bom também para interagir com o pessoal. Mas o ruim é que eles não ofereciam café da manhã. Lá na frente vocês poderão ver dois banheiros compartilhados. E do outro lado, quartos privativos. É lógico que existiam camas compartilhadas, que saem bem mais barato. Lá vocês estão vendo, a porta é onde tem a cozinha. E do outro lado, nós temos também uma outra cozinha. Então tendo duas cozinhas foi um dos pontos positivos, pois na hora das pessoas fazerem a refeição, tanto almoço ou jantar, não ficava congestionado. Então isso foi um dos pontos positivos. E eles tinham as redes para quem quisesse descansar. E tinha esse gato, que era o mascote do hostel. Foi bom para animar o ambiente. Maiores informações estará na descrição. Curta o vídeo. E se inscreva no canal. Valeu!